Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, treininho daqui da terça-feira pessoal, olha lá, olha lá É pessoal, camisa vermelha contra camisa azul pessoal Olha pessoal, tá 0x0, começou agora pessoal, começou agora pessoal É, time de azul contra time de vermelho pessoal, time de azul tá aí cima, time de azul tá aí cima Começou agora pessoal, faz na faixa de um minuto mais ou menos pessoal, um minuto mais ou menos É aqui em Frichiro pessoal, aqui no Gramscizir aqui pessoal, aqui no Gramscizir pessoal É pessoal, pessoal, agorinha aí tá meio frio ainda né pessoal, agora só que o time de vermelho tá chegando mais pessoal O time de vermelho tá chegando mais, olha lá, olha lá, puxa Fora pessoal, lateral pessoal, olha lá, olha lá Se liga aí pessoal, se liga aí Olha aí pessoal, time de vermelho contra time de azul pessoal O time de vermelho contra time de azul pessoal O time de vermelho tá aí cima pessoal, o time de vermelho tá aí cima pessoal O time de vermelho tá aí cima, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, 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 olha lá Oxa, rapaz, olha aí Faltou besteira pessoal, faltou besteira pessoal Olha lá, olha lá, o ataque lá pessoal É, o time de vermelho lá pessoal, o time de vermelho lá pessoal Olha lá, olha lá pessoal, olha lá Puxa Vem aí pessoal, vem aí pessoal Vem aí pessoal, olha pessoal Entrou mais dois aqui pessoal, olha Um de um lado, outro do outro pessoal Entrou mais dois, um para um lado, outro para outro É um para um lado, outro para outro Esse outro vai entrar também Pessoal, não pode, não pode Não tem braço, não tem jeito nenhum Olha pessoal, é pessoal O treino aqui é alimado todo pessoal Até os cachorros eu quero jogar pessoal, viva aí Viva aí, viva aí É pessoal, é aqui em Freixeira pessoal Aqui no Grêmio Zizê Aqui no Grêmio Zizê, zero a zero pessoal Começou agorinha né pessoal Começou agorinha pessoal É aqui em Freixeira E aí, não vai entrar não viu carrinho Vai entrar não é Olha lá pessoal, olha lá, o tinho de azul está descendo pessoal Olha aí, o tinho de azul está descendo com tudo Olha lá, olha lá Puxa, é pessoal Olha lá, olha lá, se liga aí pessoal Se liga aí pessoal Por fora pessoal, lateral pessoal Lateral pessoal Olha lá pessoal, olha lá pessoal O time de vermelho está em cima pessoal O time de vermelho está em cima pessoal O time de vermelho está jogando mais pessoal Está sempre no ataque, olha lá pessoal Olha lá, olha lá Olha lá Puxa, foi muito pessoal Saiu com bola e tudo Olha aí pessoal Entrou assim agora Entrou assim agora Vamos lá, nem assim Vamos fazer um golaço daquele né Vamos fazer um golaço daquele Olha aí pessoal, olha aí É Fazer um golaço daquele de Roberto Carlos Olha lá, olha lá pessoal Olha lá, olha lá Chuta no gol aí Igor Puxa, faltou besteira pessoal Faltou besteira pessoal Olha lá pessoal, olha lá O time de azul está levando sufoco danado pessoal Olha lá O time de azul está levando sufoco medonho É, só datando o menino de camisa vermelha pessoal O menino de camisa vermelha está jogando mais pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Bora aí, fazer um golaço Igor Olha lá pessoal, olha lá O time de vermelho está jogando mais pessoal O time de vermelho está melhor pessoal Muito melhor, pessoal Olha lá O azul agora vai descendo, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Puxa Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá É, pessoal, olha lá, olha lá O time de vermelho está jogando mais, pessoal O time de vermelho está jogando mais, pessoal Que estoque de bola, pessoal Piba aí, piba aí É, pessoal, olha lá, olha lá O time de azul agora vai descendo com tudo, pessoal O time de azul agora está descendo com tudo, pessoal Olha lá, olha lá Olá pessoal Puxa A chance de gol é grande Olha lá O time de azul está com a chance de bola grande Puxa Olha lá Agora é gol Agora é gol O time de azul está em cima Olha lá É lateral É lateral Pessoal O time de camisa azul está em cima O time de camisa azul está em cima Olha lá Ele não cruza na área não Puxa O goleiro Marquinhos está virado na gota Olha o gol Puxa Bateu na trave O treino hoje é gostoso Uma tardezinha arretada aqui A fera aí pessoal Vamos lá Vamos fazer um golaço daquele Fazer um golaço daquele É Fazer um golaço Olha lá pessoal Tiro de meta pessoal É Olha lá pessoal O time de camisa vermelha está jogando mais O time de camisa vermelha está jogando mais pessoal O time de camisa vermelha tem mais toque O pessoal Camisa vermelha tem mais toque Olha lá Olha lá Puxa Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Se liga aí pessoal Se liga aí pessoal Olha lá Eu não ligo a vocês pessoal O time de camisa vermelha está melhor Olha lá Oxa, rapaz Tiro de meta, pessoal Olha lá, olha lá Tinha camisa azul, tá levando sufoco danado, pessoal Tinha camisa azul, tá levando sufoco danado Olha lá, treininho arretado hoje, pessoal Hoje tá gostoso demais, pessoal É O tempo tá muito quente, pessoal O tempo aqui tá muito quente, pessoal Olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá Oxa, não tem ninguém, pessoal Vai chutar no gol, pessoal É, 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 pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Tinha camisa azul, tá levando sufoco danado, pessoal Tinha camisa azul, tá levando sufoco danado, pessoal Olha lá, olha lá Oxa Olha lá, pessoal Tinha camisa azul, vai levar um gol logo, pessoal Tinha camisa azul, vai levar um gol logo, olha lá Olha lá, olha lá Oxa, olha lá Que estoque de bola da porra, pessoal Viva aí, viva aí, viva aí, pessoal Viva aí Que estoque de bola, viva aí, viva aí Poxa Olha lá, pessoal, olha lá Poxa, pessoal, não tinha ninguém, pessoal Olha lá Tinha camisa azul, tá levando sufoco do nada, pessoal Tinha camisa azul, tá levando sufoco do nada Olha lá, olha lá, olha lá É, pessoal Tinha camisa hoje, vem Camisa vermelha hoje, vem com tudo, pessoal Vem tudo pra vencer hoje, pessoal Tinha camisa vermelha, vem com tudo hoje pra vencer, pessoal Olha lá, olha lá, o time camisa azul tá aí, pessoal Cruzado ali, amigo, pessoal Tem uns três dentro da área, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Poxa Olha lá, pessoal, olha lá Tinha camisa vermelha, tá indo, pessoal Tinha camisa vermelha, tá indo com tudo, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Viva aí, pessoal, tem um estoque de bola bonito, metão, hein, pessoal Viva aí, viva aí Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá, pessoal, olha lá Tá com toda a chance pra fazer um gol Tá com toda a chance pra fazer um gol, pessoal Mas tá facilitando demais, pessoal Quem brinca termina perdendo, né, pessoal Termina levando um gol, ó lá Ó lá, ó lá Ó lá, pessoal, se liga aí, pessoal Ó lá, ó lá Ó lá, oxa He, he, pessoal Ó lá, só dá o time de camisa vermelha, pessoal Viva aí, viva aí, viva aí, pessoal Olha aí, olha aí, pessoal, ó lá, ó lá Puxa, ó lá, pessoal Ó lá, ó lá Ó lá Puxa, ó lá O time de camisa vermelha dá virada na gorda, pessoal O time de camisa vermelha dá virada na gorda Ó lá, ó lá, pessoal Ó lá, pessoal, é, só dá o time de camisa vermelha, pessoal Viva aí, pessoal Puxa Ó lá, pessoal, ó lá Que estoque de bola da poxa Brincou, facilitou, perdeu, pessoal Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, pessoal, vai levar um gol, pessoal Começar brincando muito é o resultado Ó o resultado, pessoal Ó lá, ó lá Tinha camisa azul, agora tá virado, pessoal O time de camisa agora Puxa Valeu, pessoal Obrigado mesmo, pessoal Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, pessoal Valeu mesmo Obrigado mesmo, pessoal